Eu sou monitora de parasitologia e junto com meu colega Luiz Alexandre, vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre os nematódeos. Os nematódeos pertencem a um filo nematódeo. Eles são aumentos, cilíndricos e alongados com simetria bilateral. Existem inúmeras espécies de nematódeos, muitas dessas são de vida livre, mas as mais importantes para o nosso conhecimento e as que nós vamos estudar aqui hoje são de vida parasitária. Eles parasitam o intestino dos seres humanos. Uma coisa muito importante sobre esses nematódeos que nós vamos estudar aqui hoje é que são geoaumentos. Por que são conhecidos como geoaumentos? Porque uma fase do desenvolvimento desses nematódeos tem que ocorrer obrigatoriamente no solo. Isso nos leva a concluir que a transmissão vai envolver a ingestão de água ou alimentos contaminados por esse solo contendo as formas parasitárias. Falando um pouquinho da morfologia dos nematódeos, eles apresentam dois tubos. Vocês podem imaginar um tubo dentro do outro, certo? O tubo externo, que vai ser formado por uma membrana externa envolvida por um cutículo elástico, uma hipoderme e uma camada muscular, que é basicamente uma camada muscular de células musculares lisas. E é essa musculatura lisa que vai ser responsável pela movimentação do aumento. O tubo interno, que consiste do tubo digestivo. Os nematódeos apresentam um sistema digestório completo. Então, esse tubo digestivo é formado por boca ou cavidade bucal, seguida de esôfago, um intestino longo que termina em um ano. E entre esses dois tubos existe uma estrutura muito importante, que é conhecida como pseudoceloma. É uma estrutura cheia de líquido que, além de conter o trato reprodutivo do nematódeo, também vai ser responsável pela circulação de gases, nutrientes e substâncias tóxicas dentro do nematódeo. A respiração deles é cutânea ou tegumentar. E os de interesse médico são dióicos, ou seja, possuem uma forma adulta macho e outra forma adulta fêmea. Com exceção do estrangiloides estercorales, que apresenta as famas adultas hermafrogitas. Vale destacar também que todos os nematódeos intestinais humanos são monoxenos. No crescimento, no desenvolvimento larvário dos nematódeos, ocorrem as chamadas mudas ou equidizes. O crescimento deles ocorre entre essas mudas, que vai em que uma larva L1 sofre mudas, se transforma em L2, sofre mudas, se transforma em L3. Geralmente, ocorrem quatro mudas durante o desenvolvimento desses nematódeos. As larvas L1 são conhecidas como rabiditóides, porque elas apresentam uma constrição no esôfago na junção com o bubo terminal. Já as larvas floreóides, que são as larvas L3, apresentam um esôfago mais retilíneo. Vocês conseguem ver aí pela imagem. ...do ácido lombricóides. O ovo fértil, o ovo infértil e o ovo fértil que perdeu a membrana mamelonada. Eu vou falar mais detalhadamente depois, certo? Vamos começar pelo ovo fértil. Os ovos férteis são grandes, ovais, com uma cápsula espessa, que contém três membranas. Uma membrana externa, mamelonada, que é formada por mucopolisacarídeos. E é essa membrana que vai ser responsável pela adesão dos ovos do ásqueres às superfícies em geral. Uma membrana média, que tem constituição proteica. E uma outra membrana interna, que é impermeável à água. Ela é formada 75% de lipídios e 25% de proteínas. E essa membrana interna, impermeável à água, vai conferir resistência ao ovo às condições adversas do meio ambiente. Vocês conseguem ver o ovo fértil aí na primeira imagem. Na segunda imagem, nós vemos o ovo infértil. Ele é completamente diferente do fértil. Você olha pra ele e você já consegue notar as diferenças. Eles são mais alongados. A membrana mamelonada externa deles é delgada e bastante irregular. E o estoplasma é muito granuloso. O estoplasma do ovo infértil tem um aspecto grosseiro mesmo. Ainda existe, que eu não coloquei aqui foto, o ovo fértil que perdeu a membrana mamelonada, que é chamada de ovo decorticado. Eles apresentam cor branca. Os ovos são brancos. Mas, quando entram em contato com as fezes, eles acabam adquirindo a cor castanha. Certo? E a morfologia dos adultos. Os adultos de áscar e lubricóides são longos, cilíndricos e possuem as extremidades afiladas. Existem, como eu falei, eles são teóicos. Existem os machos e as fêmeas. Os machos apresentam uma boca, que vai ser localizada na extremidade anterior. E essa boca é contornada por três lábios, como vocês podem ver na primeira imagem. Essas três estruturas grandes aí, são os lábios. Após a boca, o vestíbulo bucal, segue-se o esôfago e depois o intestino, que é retilíneo. O reto fica localizado na extremidade posterior. E essa extremidade posterior dos machos é recurvada. E é isso que vai diferenciar externamente o macho da fêmea. Como vocês podem ver na terceira imagem, por exemplo. O macho tem essa extremidade recurvada. A fêmea apresenta uma extremidade posterior mais retilínea. E aí, mas também nessa terceira imagem a gente consegue ver que as fêmeas são mais robustas que os machos. A cor, a boca, o aparelho digestivo são bem semelhantes aos do macho. Elas apresentam dois ovários que se diferenciam em úteros, que continuam como ovidutos, certo? E aí, esses ovidutos vão se diferenciar, vão chegar lá nos úteros, que se unem em uma única vagina. E essa vagina se exterioriza na vulva, lá no texto anterior da fêmea. A extremidade dela, como eu disse, é bem diferente da do macho. A extremidade posterior da fêmea é retilínea. E as fêmeas põem até 200 mil ovos não embrionados por dia. O que é muito importante do ásceles ombricoides é o ciclo biológico. Então, como eu disse, as fêmeas colocam os ovos. E esses ovos são eliminados junto com as fezes no meio ambiente, certo? São eliminados no solo. Esses ovos vão se tornar embrionados em 15 dias, dependendo das condições, claro. De temperatura, de umidade, das variações de temperatura ao longo do dia, de oxigênio disponível naquele solo. E aí, esse ovo vai se tornar embrionado em 15 dias. Com 15 dias, esse ovo vai conter uma larva, que é chamada de L1, como eu já disse anteriormente, que é a larva rabidtóide. E aí, vão ocorrer as mudas. Originando L2, ocorre outra muda e origina a larva L3, que é a larva filarioide. E é essa larva, o ovo contendo a larva filarioide, que vai ser o responsável pela infecção lá no ser humano. Então, o homem, ingerindo os ovos contendo L3, vai se infectar. Ocorre a eclosão dessas larvas L3 lá no intestino delgado. Essas larvas L3 do intestino delgado vão lá para o cego e é lá que elas invadem essa parede, a parede intestinal. Chegam nos vasos linfáticos e na veia mesentérica superior e é a partir deles que elas conseguem atingir o fígado. Isso ocorre cerca de 18 a 24 horas depois da infecção. Do fígado, elas migram pela veia cava inferior até o átrio direito, chegando no átrio direito cerca de 2 a 3 dias depois da infecção. E aí, do átrio direito, elas atingem os pulmões, com 4 a 5 dias da infecção. É importante destacar, então, aqui que essas larvas, as larvas do Ascaris, chegam no pulmão, ou seja, elas têm um ciclo pulmonar, certo? Lá nos pulmões, elas sofrem muda para L4 com 8 dias da infecção, contem os capilares e essas larvas L4 acabam caindo nos alvéolos, que é onde elas sofrem muda para L5. As larvas L5 lá dos alvéolos vão acender pelo tronco respiratório, chegando lá na faringe. Quando as larvas L5 chegam na faringe, podem acontecer duas coisas com elas. Elas podem ser expelidas pela espectoração, ou podem ser deglutidas. Se elas forem deglutidas, elas vão se fixar no intestino delgado, que é exatamente onde elas vão se transformar em adultos. Isso ocorre cerca de 20 a 30 dias depois da infecção. E essas larvas sofrem maturidade sexual, atingem a maturidade sexual com 60 dias da infecção. Então, é com 60 dias que você observa essas larvas atingindo maturidade sexual, copulando, e é aí que começa a oposição dos ovos, certo? Com 60 dias. O ciclo biológico do Ascaris é um pouquinho complicado, mas se vocês seguirem esse passo a passo aí, vocês conseguem organizar melhor as ideias de vocês. E, para finalizar, o Ascaris, eu quero falar um pouquinho sobre como ocorre o diagnóstico dessa parasitose. O diagnóstico da Ascaridias vai acontecer pela pesquisa dos ovos do parasito nas fezes, pelo exame parasitológico de fezes. E, o que é o exame parasitológico de fezes? É um conjunto de métodos cujo principal objetivo é detectar a maior quantidade possível de formas parasitárias. Para a realização desse exame, são utilizados diversos métodos e técnicas. Técnicas qualitativas, técnicas quantitativas. Dentro das técnicas qualitativas, existem os métodos direto e de sedimentação e flutuação. Eu vou falar um pouquinho detalhadamente sobre eles e depois eu falo sobre o método de catocates, que é um método quantitativo, certo? O método direto é indicado para a triagem rotineira das amostras. Ele apresenta uma série de vantagens. Ele é rápido, simples e econômico de ser realizado. Uma das desvantagens do método direto, contudo, é que a positividade dele não acontece sempre. Então, a positividade ocorre em apenas 50% dos casos. Então, muitas vezes precisam ser realizadas mais, precisam ser colhidas mais amostras para realizar esse método. Ele pode ser feito a fresco ou clorado por soluções de Lugol ou de iodo. Dentro dos métodos de concentração ou enriquecimento, existem os, como está aí no slide, o método de sedimentação e o de flutuação. Certo? Esses métodos, ambos, o de flutuação e o de sedimentação, são baseados na densidade das formas parasitárias. E aí, de acordo com essas densidades, vai ser possível separar essas formas parasitárias das fezes que estão diluídas no meio que vai ser utilizado. Deixa eu explicar direitinho, porque isso aqui é um pouquinho complicado. Primeiro, no método de flutuação. Flutuação, vocês imaginam o quê? Que aquelas formas parasitárias vão, literalmente, flutuar. Então, para que isso aconteça, para que esse método aconteça, são utilizados meios em que as formas parasitárias flutuem. São utilizados meios mais densos do que as formas parasitárias. Um exemplo de meio é uma solução saturada de sais. Um ponto negativo é que esse método não vai detectar os ovos mais pesados, como os ovos inférteis do áscris lumbricóides. Já o método de sedimentação, para o método de sedimentação, vai ser utilizado um meio menos denso para que aquelas formas parasitárias consigam se sedimentar. E aí, um exemplo de meio que é utilizado é a água e o éter. Esse método de sedimentação tem uma ampla indicação. E um exemplo dele é o Lutz, que é baseado na sedimentação espontânea mesmo, pela gravidade, em água. Ele é muito utilizado, ele é muito simples de ser realizado e é bastante econômico. Por último, existe um método de catucates, que é baseado em uma técnica quantitativa. Uma técnica quantitativa, o próprio nome já diz, é para analisar a quantidade. Você usa uma técnica quantitativa quando você quer estimar a carga parasitária e detectar a intensidade da infecção. E a partir disso, determinar como vai acontecer o tratamento, qual vai ser a melhor conduta a ser adotada. O que eu vou falar para vocês vai ser o tricodistriciura. E eu vou começar com a morfologia dos adultos. Os adultos do tricodistriciura são os chamados parasitas chicodes. Então, porque eles realmente lembram muito um chicode. Então, sempre que vocês virem essa palavra, vocês já se lembram, se lembrem dessa espécie. Ok? Então, como na maioria das espécies de nematóides, os adultos são dióicos, ou seja, apresentam uma forma macho, um adulto macho e um adulto fêmea. E apresentam também de morfismo sexual, ou seja, eles possuem características que os diferenciam. Os machos são menores do que as fêmeas. As fêmeas, como vocês podem ver pela imagem, são bem mais robustas. E eu vou falar um pouquinho sobre como é a morfologia deles. Eles apresentam uma boca na extremidade anterior. Não apresentam lábios, ao contrário do áscar, se vocês lembram, que o áscar apresentava três lábios. Então, o tricodistriciura não apresenta. Essa boca vai ser seguida por um esôfago, que vai ocupar cerca de dois terços do comprimento do verme. E na porção posterior, localizam-se o sistema reprodutor e o intestino. E esse intestino termina no ânus. O macho possui um testículo único. E vocês podem ver pela segunda imagem, que a porção posterior, a extremidade posterior, é reculvada, ventralmente. Assim como no adulto macho do áscar e fombricóides. Vocês lembram que o adulto macho apresentava uma extremidade posterior reculvada, enquanto a fêmea apresentava uma extremidade posterior retilínea. Então, aqui também é do mesmo jeito. O macho apresenta essa extremidade posterior reculvada e possui um espículo envolvido por uma bainha com espínios. Já a fêmea possui um ovário, seguido do útero, e a que se abre na vulva. A vulva na fêmea está localizada aproximadamente entre o terço médio e o terço posterior, porque ela está na junção do esôfago e do intestino. Tá certo? Os ovos do tricuris tricura. Os ovos têm um formato elíptico e apresentam três camadas. Uma camada externa, lipídica. Uma camada intermediária, formada de quitina. E uma camada interna, vitelínica. Que é essa camada que vai conferir resistência às condições adversas do ambiente. Os ovos do tricuris permanecem viáveis no meio ambiente por muitos meses. Certo? Então, eles realmente são muito resistentes. Vocês conseguem ver que nas extremidades dos ovos, na primeira imagem, na segunda também, existem essas regiões mais transparentes. Essas regiões são os poros, também chamados de opérculos polares. É por esses poros que vão, quando as larvas eclodem no intestino delgado do ser humano, é por esses poros que essas larvas vão conseguir sair do ovo. E como é o ciclo biológico da tricuríase? A tricuríase vai ser uma parasitose que vai acontecer no intestino grosso. Então, essas formas vão aderir, os vermes adultos vão aderir lá no intestino grosso. Principalmente no seco e no colo ascendente. Mas em infecções intensas, eles ocupam o colo distal, o reto e até a poção distal do hílio. Como acontece? Os ovos eliminados nas fezes vão se tornar embrionados, formando a larva. Esses ovos, contendo a larva, vão ser ingeridos por meio da água ou alimentos contaminados pelo solo. Como eu disse, essa parasitose também, o tricuris trichiura, é um geoeumim. Então, a transmissão vai ocorrer pela ingestão de água ou alimentos contaminados pelo solo que continha esses ovos. Então, o ser humano ingere o ovo contendo as larvas. As larvas eclodem no intestino delgado. E essa eclosão vai acontecer pelo contato ao longo do trato digestivo com o suco gástrico, com o suco pancreático. E aí, essas larvas vão penetrar nas criptas do seco, habitando as células da camada epitelial. Então, lá na mucosa do intestino grosso, lá na mucosa do seco, vão ser formadas espécies de túneis. Certo? As larvas penetram no seco e formam esses túneis na mucosa. Quando estão aderidas, acabam se desenvolvendo em adultos. E é esse crescimento e o desenvolvimento dos vermes que vai levar ao rompimento das células epiteliais. E a exposição da porção posterior do corpo do parasito na luz. Calma, deixa eu explicar direitinho. Essas larvas aderem à mucosa, formam esses túneis na mucosa e aí elas vão se desenvolver, vão crescer. O tricúris é conhecido como um parasito tessidual, porque ele vai aderir à mucosa, ele vai penetrar mesmo no epitélio da mucosa intestinal. Ele ingere muco e células e a porção esofagiana, a porção anterior dele, fica aderida. É no momento em que ele se desenvolve tanto que ele acaba rompendo as células epiteliais e a porção posterior dele fica exposta no lúmen. Vocês conseguem visualizar isso? A porção anterior fica aderida, penetra lá na mucosa e a porção posterior dele, quando ele rompe as células epiteliais, a porção posterior fica exposta no lúmen intestinal. E é por isso que essa exposição da porção posterior no lúmen vai facilitar a cópula, vai facilitar a oviposição dos óculos. Certo? Vocês conseguiram entender isso? É muito importante. Quando eles penetram na mucosa, se desenvolvem em adultos, acabam rompendo as células epiteliais e aí a porção, a extremidade posterior deles fica exposta no lúmen intestinal, facilitando a cópula e a oviposição. Aí é dessa forma que os ovos vão ser eliminados nas fezes, vão permanecer no solo e de acordo com as condições do meio, como a temperatura, a variação de temperatura ao longo do dia, a umidade, o oxigênio disponível. Então, é de acordo com todos esses fatores que eles vão sobreviver no sol. Lembrando que são ovos muito resistentes. Vale destacar também que o período entre a infecção e a eliminação dos ovos é de cerca de 60 a 100 dias. Então, é mais ou menos o mesmo período que eu havia dito lá para o ascaris lumbricóides. Vocês lembram que no ascaris eles atingem a maturidade sexual em 60 dias e a partir desse momento que você começa a observar os ovos nas fezes? Então, aqui é só lembrar que na tricuríase também vai acontecer mais ou menos do mesmo jeito. E os ovos vão começar a ser observados nas fezes em cerca de 60 a 110 dias depois da infecção. No diagnóstico, ocorre também, vai ocorrer pela pesquisa dos ovos do parasito nas fezes, pelo exame parasitológico de fezes, que ocorre por aqueles mesmos métodos que eu já havia dito para vocês no ascaris, que são o método direto, que pode ocorrer a fresco ou por lugol ou solução de iodo. O método de sedimentação e de flutuação, que são os dois métodos baseados nas densidades, vocês lembram? O de sedimentação vai acontecer em um meio menos denso do que as formas parasitárias. E o de flutuação vai acontecer em um meio mais denso do que as formas parasitárias. E, por último, o método de catocates, que é baseado em uma técnica quantitativa, que você vai estimar a carga parasitária naquele hospedeiro. E, a partir disso, conseguir ter uma noção melhor daquela doença e estimar, analisar e aplicar melhores formas de tratar aquela condição. Eu agradeço pela atenção de vocês e espero que vocês tenham gostado da aula. Prazer, pessoal. Eu me chamo Alex, certo? E eu vou continuar essa outra parte da monitoria de nematóides com vocês. Eu também sou monitor, certo? E vou retomar aqui dessa parte de enteróbios vermiculares. Sobre o enteróbios, quais são as primeiras noções assim legais da gente já ter? Porque, dentre todos esses que a gente conversou, ele é o único que não vai ser um geominto. Ah, mas por que, Alex? Pra ser um geominto, ele tinha que ter alguma fase do seu ciclo. Por exemplo, o ovo dele tinha que se embrionar no solo. Já o enteróbios, não. Porventura, um ovo do enteróbios pode cair no solo? Pode sim. Mas aquele ovo não necessariamente precisa passar pelo solo, nem uma larva precisa passar pelo solo pro ciclo progredir. Logo, o enteróbios não é caracterizado como um geominto. Além disso, ele também não faz ciclo pulmonar. Lembrando, o que seria o ciclo pulmonar? Não é somente o parasita passar pelo pulmão. O ciclo pulmonar se caracteriza por, pelo menos, uma mudança em uma larva, por exemplo. Uma muda no pulmão, certo? Isso seria o ciclo pulmonar. E ele não faz ciclo pulmonar. E da mesma forma que os outros que a gente já conversou aqui, que a Mari falou com vocês, o Ascaris e o Tricurus-Tricura, o enteróbios também infecta por via oral. A infecção dele é por via oral, certo? Diferentemente dos próximos que a gente vai falar, que não são por via oral, são por via transcutânea. Ok, pessoal. Então, vamos ver aqui um pouco da morfologia, certo? Do enteróbios. O adulto do enteróbios vermiculares, certo? Vamos lá. Como é que eu vou olhar para esse vermezinho e falar, meu Deus, isso aqui é um enteróbios? Eu acho que a característica aqui que a gente pode mais mostrar, meu Deus, Isso que vai me dizer que o enteróbio seria justamente as chamadas asas cefálicas, certo? Que estão bem próximas da região da boca. E você vê, bateu o olho nisso aí e já pensa. Estou falando aqui do vermezinho que é qual? Enteróbios. Além disso, outra coisa importante de se mostrar é que o macho tem 5 milímetros por 0,2 milímetros. São os tamanhos dele, né? Enquanto a fêmea tem 1 centímetro por 0,4 milímetros. Logo, a gente pode inferir que o macho é menor do que a fêmea, certo? É outra característica, as fêmeas serem maiores do que o macho. Ok. Agora vamos falar um pouco sobre o ovo do enteróbios vermiculares. Tem um aspecto de D. Meu Deus, Alex, onde é que a gente está vendo um D? Bem aqui. Quando você tem, né, já um pouquinho, você vê, ó, que tem um lado dele é um pouco mais plano e o outro é um pouco mais curvo. Fica parecendo um D, sim, certo? Muita fé a gente vê isso, ó. Um pouco mais plano, o outro é um pouco mais curvo. E, além disso, a gente pode ver uma dupla membrana, certo? Ela é bem lisinha, não tem uma espícula, não tem nada, nem transparente. E dentro desse ovo, a gente vai ter, esse ovo vai ser larvado, certo? E o embrião vai estar formado dentro. E aí, pessoal? Vamos continuando, então, aqui, falando um pouco do ciclo do enteróbio. Ok? Vamos começar do momento em que a fêmea vai fazer a ovoposição. Um pouco antes, na verdade. As fêmeas vão estar fecundadas na região do seco e vão se desprender dessa região, e, usualmente, de noite, elas vão migrar para a região do ânus. Chegando na região do ânus, elas vão realizar uma ovoposição na região perianal. Durante essa ovoposição, é muito relatado que a fêmea está muito distendida, está cheia de ovo dentro dela, então ela acaba muito facilmente se rompendo. Então, as fêmeas também, muitas vezes, morrem, certo? Quando estão fazendo essa ovoposição. Aí, elas vão deixar os ovos lá na região perianal, e esses ovos vão causar uma sensação de prurido, uma sensação de coceira, certo? Esses ovos também se tornam infectantes em poucas horas que eles foram postos, né? Então, eles são postos, vão causar uma coceira, e a criancinha que está infectada lá, vamos dar a criancinha aqui só como exemplo, mas pode ser também um adulto, vai lá coçar e vai acabar botando na boca, ingerindo. Após essa ingestão dos ovos, eles vão lá para o intestino delgado, vão eclodir no intestino delgado, vão sofrer duas mudas, ainda indo para o seco, andando pelo resto do intestino, certo? E quando chegarem no seco, já vão virar vermes adultos. E a partir do momento assim que ingeriu, eclodiu, foi para o seco, um a dois meses após, certo? A gente vai achar já as fêmeas grávidas fazendo novamente a ovoposição na região perianal. Vale ressaltar também, outra informação legal de falar, é que durante a cópula, lá no seco, entre o macho e a fêmea, a fêmea, após a cópula, vai matar o macho, certo? É só outra informação que eu gosto sempre de falar aqui, sobre o diagnóstico, certo? O diagnóstico, ele pode ser feito de duas maneiras aqui, principais, né? Grosseiramente falando. A primeira seria aqueles métodos mais clássicos que a gente usa para a maioria das doenças parasitárias, como exame parasitológico de fezes, lugol, flutação, sedimentação, catocates, mas também aqui para a interobiose, a gente vai ter um método específico, certo? Que seria o método de Graven. O método de Graven, você vai fazer mais ou menos o quê? Vai pegar uma fita adesiva, vai botar ela no tubo de ensaio, certo? Só pensando aqui, para dar uma noção. E vai botar vários pedaços dessa fita na região perianal, certo? Depois a gente bota essa fita numa lâmina, leva ao microscópio, e lembrando que isso deve para pesquisar, ovos, alguma fêmea, quem sabe, se você tiver sorte de uma fêmea morta, e lembrando, isso deve ser feito no amanhecer, antes do banho. Falando um pouco agora sobre os ancilostomídeos, tá bom? Os ancilostomídeos são geoalmintos, certo? Ou seja, alguma parte do ciclo deles, eles fazem no solo, vão se transformar no solo. Eles fazem sim ciclo pulmonar, certo? Gerando algumas manifestações clássicas daqueles que fazem ciclo pulmonar, como, por exemplo, a síndrome de Loffer, certo? E, a partir daqui, diferentemente dos outros que a gente falou, vale ressaltar que ele faz infecção por via transcutânea. Ou seja, diferentemente dos outros, que a gente está ali, entrou em contato com o ovo, e acabou ingerindo o ovo eclodido dentro da gente, que é a infecção por via oral, os ancilostomídeos, então, não. Os ancilostomídeos, eles estão ali no solo, é na pele desprotegida, e acabam fazendo uma migração transcutânea para ganhar o corpo do hospedeiro, né? Importante ressaltar. Na morfologia do verme adulto, certo? Os ancilostomídeos. A gente vai ter como principais representantes aqui, dos que causam ancilostomias intestinal, né? Nos humanos. O ancilostoma do Nenal e o Necator Americanos. E sobre essa morfologia dos verpes adultos, a gente pode falar várias características, certo? Deixei um pouco mais pra frente a diferenciação entre os tipos de ancilostomídeos. Mas aqui, só pra mostrar mesmo que na parte posterior do macho, eles têm uma região que é chamada de bolsa copuladora. Seria mais ou menos assim. Tem um desenho aqui do lado também pra ver como é. E vendo assim, no microscópio, com menos amplificado, digamos, dá pra ver mais ou menos assim, ok? Esse aqui seria o macho, então. Eita! Tava circulando. Sim. O ovo do ancilostomídeo. O ovo, ele vai ser... Ele vai ter uma forma ovoide, né? Parece até meio redundante, mas, por exemplo, como a gente viu no enterópolis, era um formato de D, aqui é um formato ovoide. Ele vai ter uma membrana única, outra coisa que também diferencia, por exemplo, do enterópolis, e nele a gente vai ver esses, entre aspas, assim, um circulozinho, que são chamados blastômeros, certo? Os ovos dos ancilostomídeos vão ter, usualmente, entre 4 e 8 blastômeros. Blastômeros de massa ou larva, dependendo de quanto tempo esse ovo já está sendo maturado. Pronto! Aí você olha esse tanto de foto e pensa, meu Deus do céu! Mas vamos lá, vamos com calma. A gente tem várias espécies de ancilostomídeos, certo? Alguns que têm uma relevância para a doença humana. Alguns causando ancilostomias intestinal, outros causando larva migrans cutânea. Vamos falar um pouco deles e aprender a diferenciar. Os que causam doenças intestinais, ancilostomias intestinais, vão ser o ancilostoma do adenale e o necátor americanos. Enquanto os que vão causar larva migrans cutâneas, vai ser o ancilostoma brasiliensis e o ancilostoma canino. E como é que a gente identifica cada um deles? Como é que a gente diferencia eles, Alex? Vamos lá! O ancilostoma do adenale, ele vai ter dois pares de dentes, certo? A gente pode ver aqui, dois dentinhos de cada lado, dois dentinhos de cada lado, certo? Já o necátor americanos, ele não vai ter dente, ele vai ter um par de placas, certo? A gente vê isso aqui que é bem diferente do dente. Dá para ver, né? Entre as imagens, que seriam justamente essas placas. O ancilostoma canino, que vai causar larva migrans cutânea, bota aqui, uma placa, dois dentes. O ancilostoma canino, ele vai ter três dentes, certo? Três pares de dente. Três dentes. Enquanto o ancilostoma brasiliensis, esse aqui está mais difícilzinho de ver na imagem, mas ainda dá para ver direitinho, que ele só vai ter um par de dentes, certo? Mais uma vez lembrando, o necátor e o ancilostoma do adenale vão causar ancilostomias intestinal, enquanto o brasiliensis e o ancilostoma canino vão causar a larva migrans cutânea, ok? E a gente faz a diferenciação. Necátor vai ter placa, ancilostoma adenale, dois pares de dente, ancilostoma brasiliensis, um par de dente, e ancilostoma canino, três pares de dente. Aí, falando um pouco do ciclo do ancilostoma, certo? Vamos lá. Falando dos que fazem ciclo intestinal, certo? Vamos conversar do momento que eles põem ovo. Eles vão botar o ovo, os ovos vão ser liberados nas fezes, as larvas rabitóides vão eclodir e vão se desenvolver em larvas filariformes. Isso vai acontecer aonde? No solo, certo? A gente vai liberar o ovo, ele vai cair no chão, no chão vai eclodir, vai maturar, vai eclodir, vai liberar a larva rabitóide, elas vão se diferenciar em larvas filarioides, e essas larvas filarioides vão achar que a pessoa está andando descalça e vão penetrar pela pele dessa pessoa. Quando eles penetram pela pele, eles vão ganhar circulação, e pela circulação eles vão chegar até o pulmão, certo? Chegando no pulmão, as larvas vão entrar nos alvéolos, vão romper os alvéolos, certo? Vão sair com o muco e vão ser deglutidas, elas vão subir até a traqueia e vão ser engolidas. Quando elas são engolidas, elas vão ir até o jejum, certo? Onde vão sofrer a maturação final para virar os vermis adultos, e lá elas vão ficar se alimentando, se alimentando, se alimentando, até começar uma postura de ovos de novo, certo? Vale lembrar que nesse momento que elas passam pelo pulmão, elas vão sim sofrer uma muda, ou seja, os ancilostomídeos fazem ciclo pulmonar. Aí, aqui eu botei só para mencionar mesmo, é mais ou menos parecido com o ciclo do humano, mas nos animais, que são daqueles que vão causar a larva migrans cutânea, certo? No caso, o canino e o brasiliense. Aí, o que acontece? Vai ser um ciclo bem semelhante, mas a maior importância aqui é para dizer que a infecção no humano, a larva migrans no humano, é uma parasitose acidental, certo? É um ciclo que não vai se completar. Aquele verme não vai voltar para o animal, não vai começar a postura de ovos de novo para perpetuar o ciclo. É um ciclo que não vai se completar. Ele vai para o humano e a gente vai tratar. Ele não vai conseguir ganhar, por exemplo, a circulação, ir para o pulmão e fazer todo o mesmo ciclo como o necator e o do adenale, né? E vai acabar ficando por isso mesmo. É um ciclo que não vai se completar. Importante frisar isso. O diagnóstico. O diagnóstico a gente faz pelos métodos convencionais, né? Exame parasitológico de fezes. A gente vai procurar o ovo nas fezes. E pode fazer por diversos métodos, como lungol, flutuação, sedimentação, catocats, enfim. Ok. Falando um pouco agora dos transloides estercorais. Os transloides é muito legal porque muitas pessoas desconhecem que parasita é esse. Sendo que esse parasita aqui é muito importante, certo? Porque ele vai ter uma diferença, principalmente no ciclo, muito grande para os outros. Dessa parte inicial, ele parece muito com o ansilostomídeo. Por exemplo, eles são geomintos também, eles fazem ciclo pulmonar também e eles vão infectar a pessoa por via transcutânea também. Tanto é que eles parecem tanto que mais pra frente eu vou mostrar pra vocês como é que a gente diferencia os transloides dos ansilostomídeos, dos ansilostomídeos, certo? Mas claro. Ok. Eu já... Vocês podem perceber que normalmente a gente fala primeiro da morfolia de verme adulto, mas eu já botei o ovo aqui dos transloides. Por quê? Raramente a gente vai ver um ovo dos transloides. Por quê? Eles maturam tão rápido, eles reclodem tão rápido, causam uma autoinfecção, usualmente uma autoinfecção tão intensa que é muito raro a gente ver um ovo de transloides. Eu botei aqui, por exemplo, se você tem uma... se o indivíduo tem uma hiperinfecção muito grave e uma diarreia também muito grave, certo? Que o ovo que foi posto ali seja posto pra fora muito rápido, a gente pode acabar conseguindo ver um ovinho. E nesse ovinho o que a gente tá vendo? Aqui dentro, ó, é um verminho. É um ovo larvado já. O ovo já tá maturado, certo? E já tá pronto pra eclodir e infectar de novo. No adulto, certo? O que a gente pode falar aqui de características dele? Eles vão ter um vestíbulo bucal curto, certo? Bem curtinho, você nem vê ele entrando muito. Eles vão ter um esôfago longo. O esôfago é longo. E eles também têm o chamado primórdio genital. Alex, o que é esse primórdio genital? Tá aqui, ó. Dá pra ver se você acredita muito em mim, ó. Bem aqui a gente consegue ver esse primórdio genital. Ele é nítido, certo? E aí vai ser... Essa é uma das características que a gente vai usar pra diferenciar as larvas de transloides das larvas de oscilostomídeos, certo? Certo, pessoal. É o seguinte. Como eu tinha dito, o ciclo dos transloides é bem diferente dos outros parasitas e dos outros nematórios, né? Por exemplo, no transloides, parasitando um indivíduo, a gente somente vai ter fêmeas, certo? Os machos, eles não parasitam. Os machos são de vida livre. E a gente tem fêmeas, tanto as fêmeas parasitas como as fêmeas de vida livre. E, dentre elas, a gente pode ver algumas diferenças morfológicas. Por exemplo, a gente vê que a fêmea parasita, ela é mais longa e mais fina do que a fêmea de vida livre. E esse slide é mais pra ilustrar isso, que tanto a gente tem a fêmea parasita, a fêmea de vida livre, macho de vida livre, os ovos, ovo larvado, aquele que eu botei no primeiro slide. E aqui uma fotinha da larva rabiditoide e da larva filariote, certo? Aí, seguinte, a gente tem que saber diferenciar as larvas dos trangeloides das larvas dos ancilostomídeos, certo? Mas, lembrando, nesse momento a gente vai falar de larvas rabiditoides, certo? Essas larvas, as rabiditoides, vão se diferenciar por duas características principalmente, que vai ser o quê? O vestíbulo bucal e o primólogo genital, certo? Essa aqui de cima, que eu tô mostrando, tanto a gente consegue ver esse vestíbulo bucal já longuinho aqui, certo? Mas o que eu queria botar pra mostrar aqui é que é uma larva que a gente não vê tão nitidamente o primólogo genital. Ela tem primólogo genital sim, certo? Sendo que ele não é tão nítido como na larva dos trangeloides. Já aqui embaixo, na dos trangeloides, a gente vê bem direitinho o primólogo genital, ok? E essas segundas fotos é justamente pra mostrar. Aqui em cima é a dos trangeloides, certo? Porque o vestíbulo bucal bem curtinho, olha aqui. E aqui embaixo é a dos ancilostomídeos, né? Porque o vestíbulo bucal é mais longo, certo? Isso aqui também dá pra ver, ó. O vestíbulo bucal é um pouquinho mais longo. É assim que a gente faz a diferenciação entre a larva do ancilostoma e a larva dos trangeloides. O ciclo, ok. O ciclo biológico dos trangeloides, ele é um pouco mais complexo, certo? Ele pode se completar por uma maneira direta ou se completar por uma maneira indireta, certo? Vamos começando assim, desse ponto mesmo aqui. A gente vai ter as larvas no intestino que vão ser tratadas pelas fezes, certo? Se o ciclo fosse da maneira indireta, o que vai acontecer? Essas larvas vão cair no chão, vão se desenvolver em vermes adultos de vida livre. Aí as fêmeas desses vermes vão produzir ovos, certo? Elas vão ser fertilizadas, vão soltar os ovos lá. Aí os ovos vão implodir, liberando larvas rabiditoides. Essas larvas rabiditoides vão se maturar até a larva filarioide, né? L3. E essa larva filarioide que tá ali no chão, na pessoa bem semelhante ao ansilostoma, né? Na pessoa que pisou ali naquele chão que essa larva tá descalça, ela vai penetrar na pele e vai na circulação e começa a parasitar o indivíduo, né? Já no ciclo direto, a gente vai ter o desenvolvimento dessas larvas filarioides no próprio indivíduo, certo? Tipo, os ovos são soltos ainda dentro do indivíduo, os ovos vão eclodir, vão liberar a larva rabiditoide, ela vai virar uma larva filarioide, certo? E tá aqui, ó. Eclode em vingão pro lúmen, sai nas fezes. E essas larvas vão entrar no próprio indivíduo, certo? Seja na mucosa ou seja na região perianal, certo? Ou seja, os ovos vão ser soltos ali pelo intestino, o intestino, eles vão eclodir, vão virar rabiditoides. Nessa migração ainda pelo intestino, elas vão se maturar em filarioides, L3, né? E essa larva filarioide vai poder entrar ou na mucosa do próprio intestino, ou se ela sair pela região perianal, pode entrar na região perianal, certo? E aí já o ciclo direto. E o diagnóstico se faz, além daqueles comuns, aqui a gente, no estrangiloides, a gente tem um diagnóstico feito de uma maneira um pouco diferente. É o método mais específico, que é o chamado método de Barman-Morais, certo? O que seria esse método? Esse método vai se basear em algumas propriedades da larva do estrangiloides, que seria o hidrotropismo e o termotropídeo, certo? Aí a gente vai pegar umas amostras de fezes, que vão ser colhidas em dias alternados, vamos encher um funil de água corrente aquecida, vou ter uma imagenzinha para ilustrar mais ou menos, certo? E vamos botar as fezes sobre a gase ou o solo, se for a gente querendo pesquisar as larvas no solo, certo? E vai deixar submergido nessa água aquecida, certo? Depois a gente vai deixar em repouso por um tempinho e depois vai abrir e coletar o líquido do vidro de relógio, que está lá embaixo, certo? A gente vai analisar no microscópio e depois vai deixar em repouso para fazer justamente a pesquisa pelo parasita, certo?